Vamos dançar, vamos dançar Olha o balaço, bora de três Eu desliguei o celular e fui pra maquejar Ô, japa, vai ser de perecidá Montado em meu cabalos, aviando aquele trigo Quando escutei o grito da xerife Desliguei o celular e fui pra maquejar Ô, japa, vai ser de perecidá Montado em meu cabalos, aviando aquele trigo Quando escutei o grito da xerife Minha mulher chegou fazendo aquele alvoroso Era mulher pra todo lado e eu correndo perguntei Minha mulher chegou fazendo aquele alvoroso Era mulher pra todo lado e eu correndo perguntei Eu desliguei o celular e fui pra maquejar Ô, japa, vai ser de perecidá Montado em meu cabalos, aviando aquele trigo Quando escutei o grito da xerife Desliguei o celular e fui pra maquejar Ô, japa, vai ser de perecidá Montado em meu cabalos, aviando aquele trigo Quando escutei o grito da xerife Era mulher pra todo lado e eu correndo perguntei Carro, 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 carro Ô, mulher valente Era mulher pra todo lado e eu correndo perguntei Chegava uma sucessão Me enganou com esse tempo Eu jurando que era ele No ano do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Te teve amor Eu fui fiel Você fumou em um motel Aí me fez perder o chão Foi mais um Coração de osso Todo cachorro entornou Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro entornou Você não vale nada Saia da minha casa Me enganou com esse tempo Me enganou com esse tempo Me traia na minha casa Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber Te teve amor Te dei amor Eu fui fiel Você tomou em um motel Aí me enganou com esse tempo Aí me fez perder o chão Me traia na minha casa Coração de osso Todo cachorro entornou Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro entornou Você não vale nada Saia da minha casa Chama Pedaça E se apaixonará E a vontade Chama Chama Mais uma Olha o balanço E comanda festa Ele sentou Nos pecadores Abrujou Acabou Eu que escondei esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Para demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Para demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra me esconder Esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Nessa faça de amor Vai E parabéns pra você Minha paixão não é você Obrigado Pode demonstrar Esse amor falso Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Que minha paixão não é você Obrigado Pode demonstrar Esse amor falso Obrigado Pode demonstrar Esse amor falso Obrigado Pode demonstrar Esse amor falso Obrigado Chama! Chama mais uma Olha o balanço Vem dançar É bom demais Vai Vai Comanda a festa Chegou na balada Chamando a adesão Com cordão de ouro Chegou a citação De carro importado Puxando na mão As novinhas viram Se a barra não pode É farra todo dia Tá roando inteiro Eu gosto de curtir Só de caçar Aqui a primeira porta Não tem que zerar não Derramo esse aí E chegou o batão Chama! Bora o balanço Ei! Minha mais a vez Agora tô naozando Agora tô naozando Ô, Minha mais a vez Agora tô naozando Agora tô naozando Chama! Chegou na balada Chamando a adesão Com cordão de ouro Se a citação De carro importado Puxando na mão As novinhas viram Se a barra não pode É farra todo dia Tá roando inteiro Com mil do som Aqui a primeira porta Não tem que zerar não Derramo esse aí E chegou o batão Ô, Minha mais a vez Agora tô naozando Agora tô naozando Alemão! Ô, Minha mais a vez Agora tô naozando Agora alemão Agora alemão, meu filho Projeto Ô, Minha mais a vez Agora tô naozando Agora tô naozando Ô, Minha mais a vez Agora tô naozando Agora tô naozando Olha o balaço Tome forró, tome forró Bora Bota mais um lá Bora cida O paredão ligado, caminhão de cerveja Olhando essa dançou, caçou subindo a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Olhando essa dançou, caçou subindo a mesa Eu sou rapido Estourado na minha fazenda Tem um milhão de gatos Bora, Romil Minha fazenda Chama Está estourado, Romil Eu vou Gatando Gatando Estourado Sacou Estourado, amor Estourado, irmã Estourado, irmã Estourado, irmã E O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher da salvação, tá só subindo a mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher da salvação, tá só subindo a mesa Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda, tem um milhão de gatos Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda, tem um milhão de gatos Tá estourado raqueiro Eu vou, eu vou montar depois Eu vou montar depois Eu tô montando depois Para Gozaguinha, chama Tá estourado, Rubinho Eu vou, eu tô montando depois Eu tô montando depois Eu tô montando depois Eu tô montando depois Filmo empresário, Gozaguinha Arroja não Tá estourado raqueiro Eu vou, eu vou montar depois Eu tô montando depois Tá estourado raqueiro Eu vou, eu tô montando depois Eu tô montando depois Rodrigo Produções Sinto dos Teclados Fazendo você dançar Chama! Olha, chegou o fim de semana, com o maço desmantelou A galera vem nascendo pro caminhão do raqueiro Meu caminhão não é top, tem banheira, deixa eu ver Com a matéria soltado, fica a barra, deixa eu ver Meu caminhão não é top, tem banheira, deixa eu ver Com a matéria soltado, fica a barra, deixa eu ver Eu fiz um novo bate no meu caminhão Eu fiz uma posição, eu fiz uma posição Depois que tô rugado na conversão Mas era noite, tudo no meu caminhão Eu fiz uma bobagem no meu caminhão Eu fiz uma posição, eu fiz uma posição Depois que tô rugado na conversão Mas era noite, tudo no meu caminhão Ela quer muito pega a pé, deixa eu ver As pina vem tomando, banha do cedeira Parra do caminhão, começa o mesmo ateu O siluário, calcando na balada do rapido Ela quer muito pega a pé, deixa eu ver As pina vem tomando, banha do cedeira Parra do caminhão O siluário, calcando na balada do rapido Olha, chegou o fim de semana No começo, o desmantelo A galera vem tá sendo, o caminhão no plantio O caminhão é top, tem banheira no chuveiro Como é o desmantelado, fica a barra, deixa eu ver O caminhão é top, tem banheira no chuveiro Meu caminhão é top, tem banheira no chuveiro Como é o desmantelado, fica a barra, deixa eu ver Eu fiz uma bobagem no meu caminhão Essa noção, essa noção, depois que corrugado na conversão Passaram a noite, tudo meu caminhão, eu fiz uma boate no meu caminhão Essa noção, essa noção, depois que corrugado na conversão Passaram a noite, tudo meu caminhão, é tudo pega-pé, é tudo pega-pé As mina vem tomando, banho do cembeiro, carrado caminhão Com ação desmontei, o sino reboltando na palada do abril É muito pega-pé, é muito pega-pé As mina vem tomando, banho do cembeiro, carrado caminhão Com ação desmontei, o sino reboltando na palada do abril Bora dançar, meu povo! Bota mais uma! Olha o balaço E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar o genitão E eu me amarro no seu jeito, na cena do chão Sei que cê tá querendo me curtir o pancadão E todo final de semana eu me encontro na manzada Tanto bom que cê bebe, tem que respeitar regalho Já tinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o genitão E vem curtir o pancadão Tchau, 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 me fazer amor Vem, 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 entra aqui no meu carrão E agora faz o genitão E vem curtir o pancadão Chama, chama, bora! E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar o genitão E eu me amarro no seu jeito, na cena do chão Sei que cê tá querendo me curtir o pancadão E todo final de semana eu me encontro na manzada Tanto bom que cê bebe, tem que respeitar regalho Já tinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão E agora faz o genitão E vem curtir o pancadão Vem, 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 entra aqui no meu carrão E agora faz o genitão E vem curtir o pancadão Chama, bora! Chama, bora! A música do Rubinho Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Olha, toquei os palanque O médico, o filho, talvez nem as gatas O som tá girando Coloquei um leque de iluminação Levo girando o meu paredão Vem, 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 vai, traz a carretinha Leva a cachaça e chama a novinha Vem, 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 vai, traz a carretinha Bora, DJ, bora, DJ O som baixo na casa de volta O som baixo na casa de volta O som baixo na casa de volta Se bota no trinco Bota no trinco A música da dona Lourdes Dança Oi Tô na gacha, meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Sou doido, 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 rapariga Uma onda arrumada, mas parece uma bandinha Ela é bandida, ela é bandida, ela é chamei, doido, 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 Ela é bandida, ela engaixa meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô de tudo, 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 raparinho Não manda armada, mas parece uma bandida Ela é bandida, ela engaixa meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Não manda armada, mas parece uma bandida Ela é bandida Ela é bandida, ela engaixa meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô de tudo, 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 rapariga Não manda armada, mas parece uma bandida Ela é bandida, ela engaixa meu dinheiro, tu falou que o ônibus rio ele Não manda armada, mas parece uma bandida Tô de tudo, 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 rapariga Essa coisa é minha, rapariga Fica liga no dia inteiro Manda mensagem de amor É fazer me perder dinheiro Passa o dia no salão Só alisando os cabelos, ela engaixa meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô de tudo, 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 rapariga Não manda armada, mas parece uma bandida Ela é bandida, ela engaixa meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Tô de tudo, 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 rapariga Toma da armada, mas parece um é bonde Não precisa ler aqui, ela é bonde Música O nome dele é, cinto dos teclados Chegando a mais sucessão, pra balançar Música Você morava no meu coração O tempo todo achava, estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Música Vá morar no beco da nossa visão Música E você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo achava, estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Tá morando no beco da nossa visão E você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina Música Você foi Você morava no meu coração O tempo todo achava, estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Agora no beco da nossa visão Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina Chama! Música 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 Olha o balanço Chegou, chegou, um pouquinho mais chegou Vamos dançar meu povo Olha o balanço Mais uma semana, tô te ligando E você não me alegra E manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você Desapapa a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não pensa Bora vir! Mais uma semana, tô te ligando E você não me alegra E manda um mensagem, você visualiza Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você Vai Desapapa a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não pensa E ler As cachaça Pra minha mesa Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não pensa E ler As cachaça Pra minha mesa Bota mais uma Bota mais uma Pra quem brigar Se a gente nunca larga a mesa Pra que todo esse despeito Se você sabe Na hora agora E se essas balas Tudo rodam no lugar Limpe esse rosto Embala e choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva aqui da minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda A cada loja se abriga, amor E o resultado é mais amor e menos roupas Nunca quer brigar Se a gente nunca larga a mesa Pra que todo esse despeito Se você sabe Na hora agora E se essas balas Tudo rodam no lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Embala e choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva aqui da minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Bora, Carlinhos E o resultado é mais amor e menos roupas Chama! Bota mais uma! Bora, rapê! Alô, Roberto, o som Alô, Roberto, o som Bora, Carlinhos Bora, Rinho Eu tô na vida de solteiro Já larguei ali em casar Hoje eu sou um vaqueiro Desmantanado Tô na vida de solteiro Já larguei ali em casar Hoje eu sou um vaqueiro Desmantanado Só tô genuado Só tô genuado Levando as vaqueirinhas Pra fazer amor voltar Só tô genuado Só tô genuado Levando as menininhas Pra fazer amor no carro E começou uma vaqueijada E manda escuta A senhora do cavalo E vaqueiro Vaqueiro, cavalo Até a mulherada Entra na competição E quem derruba a cor E abre o coração E sua vaqueijada E manda escuta A senhora do cavalo E vaqueiro Vaqueiro, cavalo Até a mulherada Entra na competição E quem derruba a cor E abre o coração E só tô genuado E só tô genuado Levando as menininhas Pra fazer amor no carro E só tô genuado E só tô genuado Bora, bota, tu Bora, bota, tu E só tô genuado Levando a vaqueirinha Pra fazer amor no carro Só tô genuado Levando a vaqueirinha Pra fazer amor no carro Oh, saudade do retor E começou uma vaqueijada E uma disputa A senhora do cavalo E vaqueiro Vaqueiro, cavalo Até a mulherada Entra na competição E quem derruba a cor E o ganhado E só tô genuado E só tô genuado E só tô genuado E só tô genuado A senhora do cavalo E vaqueiro Vaqueiro, cavalo Até a mulherada Entra na competição Bora, bota, bota Botar mais uma Eu vou corrigir do verão Pra gerar cordia Ela joga o pulpo alto Não dá pra resistir Não tenta pegar de santinha Que o clima tá bom Vai descendo e quer ver Mostrando ao seu nome Eu vou de tom De tré de ciróquio Com as novinhas Dançando em cima do sol Eu vou de tom De tré de ciróquio Com as novinhas Dançando em cima do sol Eu vou mandar o meu arido Quero ver o meu arido Quero ver o meu arido É o povo hit do verão, na geral hoje Ela joga o mundo alto, não dá pra resistir Tenta a bagagem santinha, que o clima tá bom E vai descendo e quebra de pina Bora com a saquinha, bora com a saquinha Eu vou deitão, 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 eu vou deitão Eu vou deitão, 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 eu Chama mais uma E eu não largo ela, posso pô Eu vou fazer amor com ela Valeu, Raul Eu vou fazer amor com ela Quem comanda a festa é ele Se tu gostou de falar Chama Na rocha, mamãe Bota mais uma Na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Eu pego danadinha, despego na cara Na cara do rapaz Na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Eu pego danadinha, despego na cara Na cara do rapaz Aí eu fico doido e começo a dar mamé Eu e com sanguinha rodeado de mulher E o lindo por baixo e quadro Olhar você Oh, DJ Aí eu fico doido e começo a dar mamé Minha galera rodeado de mulher E o lindo por baixo e quadro Olhar você Chama, Maulinha Chama, Maulinha Com a receita do Quartal Nossa, nossa, a terra é no dia, se me rodará, na cara do meu pai. Amém. 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 Sincera demais, dizer que o seu amor é de ouro a paz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de doido e de dia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de doido e de dia Mas o meu coração não consegue entender Chama! É bom demais estar aqui hoje tocando porra pra vocês Chama mais uma! Hoje eu escordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração vazio E frio Mas sem você Só a parede nos repara com as quartas Sala e você não tá bem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Me prepara estar só no frio da madrugada Nunca sentiu abraço, talvez ama Você e seus castigos, os meus sentimentos A mala já tá pronta, meu carro na borda Fique com a casa, se quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala já tá pronta, meu carro na borda Fique com a casa, se quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu escordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração vazio Que frio Mas sem você Só a parede nos repara com as quartas Sala e você não tá bem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Me prepara estar só no frio da madrugada Nunca sentiu abraço, talvez eu amarelo Eu sei que seus castigos, os meus sentimentos A mala já tá pronta, meu carro na borda Fique com a casa, se quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora A mala já tá pronta, meu carro na borda Fique com a casa, se quer a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Chega, rei da sala, bora! Bora! Bora, tá rápido Chama mais uma! Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Ei, a minha alegria me pôr e não levantar É tá empatezado, está lá o meu contorno Moço colado, tô na banha do suor Comecei melhor, gelado, tira o gosto com o batom O rodo é do bem, atrapalha o sol do som Ei, 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 ei Ei, goiada, o céu do cabalo já tem que começou a laquejar Ei, 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 ei Ei, goiada, o vidinho é mais ou menos Se eu não troco por nada Ei, 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 ei Goiada, o céu do cabalo já tem que começou a laquejar Ei, 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 ei Goiada, o vidinho é mais ou menos Se eu não troco por nada Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Ei, a minha alegria me pôr e não levantar É tá empatezado, está lá o meu contorno Moço colado, lavando-se o bom É você ver, é gelado, tira o gosto com o batom O rodo é do bem, amando o sol do som Ei, ei, ei Goiada, o céu do cabalo já tem que começou a laquejar Ei, ei, ei Goiada, o vidinho é mais ou menos Se eu não troco por nada Ei, ei, ei Goiada, o céu do cabalo já tem que começou a laquejar Ei, ei, ei Goiada, o vidinho é mais ou menos Se eu não troco por nada Bora, João!